Antes do vídeo, um aviso importante. Clique no sininho que aparece abaixo da tela, porque ao clicar aqui, você vai ativar todas as notificações do nosso canal. Aí, toda vez que um vídeo novo sair, você sempre vai ser lembrado. Oração de agradecimento Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo o que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que me tens dado de testemunhar o amor com que amas a mim e a todas as pessoas. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Obrigado, porque sei que nunca irá me desamparar, que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pelas desilusões. Elas me ensinaram que não devo colocar todo o meu coração em nada que existe aqui na terra e que, fazendo isso, sofrerei menos quando algo não der certo. Obrigado pelas lágrimas, pois elas lavam a minha alma e me fazem enxergar as coisas de forma diferente. Obrigado por colocar em meu coração o dom de perdoar e, assim sendo, sei que sempre serei perdoado por ti. Obrigado, Senhor, pelo amanhecer. Ele me mostra que sempre posso recomeçar. Obrigado também pelo anoitecer. Ele me faz lembrar que tudo nessa vida é passageiro e que nenhum momento da vida, seja bom ou ruim, durará para sempre. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nesta vida depende unicamente de ti e que um dia todos possam enxergar que sem ti não somos nada. Senhor Deus, obrigado por tudo que farás hoje. A ti, que és o Criador de tudo o que sou e o que possuo, dedico a minha vida, clamando para que eu veja e faça sempre a tua vontade e que minhas obras honrem e glorifiquem o teu nome. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL